Abertura Esta semana, com a vitória do Corinthians, os brasileiros deram uma lição de futebol para os argentinos. Mas os argentinos estão nos dando uma lição de política, que também é importante aprender com ela. Eles acabaram de condenar o ditador Jorge Rafael Videla a 50 anos de prisão. O Videla, é bom não esquecer, já estava condenado à prisão perpétua e é um homem de 86 anos. Portanto, é uma sentença que vai valer além da morte. O que está em discussão aqui é o futuro da tortura e o futuro do torturador. O Videla foi condenado agora porque ele chefia um esquema onde crianças, filhas de presos políticos, que eram sequestrados e eram mortos, eram entregues a famílias de militares e outras pessoas que os criavam sem lhe dar notícias de seus pais. Ou seja, eram crianças que hoje são pessoas de 30 anos de idade que sequer sabem quem são seus pais verdadeiros. Essa condenação, que pode parecer assim meio absurda, na verdade ela é uma mensagem aos vivos. Ela mostra que a única forma de se acabar com a tortura é quando você pune o torturador. É uma lição que os argentinos aprenderam e estão passando para nós. É uma lição muito importante nesse momento em que nós estamos criando a Comissão da Verdade.